É o Elite dos Mantel Esse é o homem que barulha tudo nas favelas, caralho! Respeita, DJ Rapino 16! Quem tá no toque é o DJ Ferrari do TES, caralho! O DJ do inferno! DJ Menaldo Farida, que lança só pra eles! Ei, ei, esse é o DJ Alec do NTC, o robô bruxo da Zona Oeste! Carinha de princesa, pato, parede essa peca, carinha de princesa, pato, parede essa peca! De quem que eu tô falando? É das bandida do medo! Pegar no pau, não se apenda! Pegar no pau, não se apenda! Deixa pras suas amigas, desapega, colega! Pegar no pau, não se apenda! Pegar no pau, não se apenda! Deixa pras suas amigas, desapega, colega! Pegar no pau, não se apenda! Esse é o homem que barulha tudo na favela, caralho! Pegar no pau, não se apenda! 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 Esse é o que barulha tudo na favela, caralho Respeita, DJ Rapido 16 Quem tá no toque é o DJ Ferrari do T.S., caralho O DJ do inferno DJ menor do Florento aqui, não sei só pra ela Ei, ei, esse é o DJ Alec do N.T. O DJ Alec do Bobo Bruxo da Zona Oeste Carinha de princesa, fato, parei dessa peca Carinha de princesa, fato, parei dessa peca De quem que eu tô falando? É das bandida do bêbado Pegar no palácio, pega, pega, no palácio, pega Deixa pra suas amigas, deixa a perda, coleira Pegar no palácio, pega, no palácio, pega Deixa pra suas amigas, deixa a perda, coleira Esse é o homem que barulha tudo na favela, caralho Deixa pra suas amigas, deixa a perda, coleira Nego, Nego, Nego